E aí galera, beleza? Estou de volta com The King of Fighters Máximo Impacto 1, vamos lá fazer final com mais um personagem, última parte fizemos com Amai Shiranui, dessa vez vamos com a Lien Neveline, beleza? Lembrando, se não é inscrito no canal, se inscreve para dar uma força, não custa nada, sempre trajendo jogos de luta aí para o canal, coffee aqui então, não falta, vamos lá então? Vamos ver qual versão a gente vai pegar, essa versão dá para ser bacana, vou pegar essa versão diferentona aqui, vim ver Dian, o前が参加する意味は分かっているんだろうな,組織が有利になるように o前は動くだけでいいからな,一応ルールを説明しておくぜ O前の戦う相手は組織から指定がある,それを俺がお前に伝える 指定されたファイターと出会ったら戦いはスタートだ,最後に立っているものが勝者だ どうだ?分かったか? Oh,一つ言い忘れたが,負けた場合はThe End え?お前ならよく分かっているのか? 早速、相手の一人目が来ている 今度は一人目の相手だ Bem-vindo, o primeiro inimigo está aqui! Beleza Leona, beleza Olha os golpes dessa porra aqui, ela não sai de perto velho, sai daqui desgrama Mano, que manha chata essa Leona velho, pelo amor de deus, cai daqui doido K.O. Parece que está de fralda a manhãzinha Si Caralho Leona, porra, chatona hein Caramba Parece o horro dela estranho da porra É, mais ou menos, mais ou menos Certo Certo Porra Certo 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 Então, vamos jogar um pouco Certo Ronda 1 Lançar 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 Porra Mano Perguntar como eu fiz aquele golpe, não faço a mínima ideia Não dá mano, o K.O. não sai de cima velho, sai daqui velho Ela tem golpe carregado essa porra velho E esse conchuto já tem golpe carregado também Tomô, Kio, tomô vagabuna Toma ai ó Ae, babaca Que chato da porra Vem 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 Desta Vem 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 Caralho mano, é uma irmãzinha muito estranha já com ela Eu prefiro a Mai que eu joguei na gameplay anterior, que a Mai é boa pra caramba jogar com ela Essa aqui é minha paia Oh, louco Ah, logo defendendo Você quer pegar de novo? Oh, louco, louco, louco Ah, não, 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 para com isso Nossa, como é que eu matei a distância, velho, que isso, que aconteceu? Eu não vou reclamar, né, robô pra mim não vou reclamar não E aí 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 20. 20. 21. 22. 23. 23. 25. eu quero chegar ao meu desejo em que eu quero chegar a última vez que eu quero que isso não é? 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 Eu achava alguma coisa nesse negócio aqui? Não pega, não pega, não pega Toma! Toma! Fala! 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 Opa! Opa! Fala! Quero fazer Power Razer com o Pé Aqui não, Albameira! Aqui não! Oop! OCanysie!!! OCanysie!!! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Olha só, mano. Vamos lá. 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 O que é que você está fazendo? Você está com uma espécie de fome. Você está com uma espécie de fome. Agora, o seu trabalho está terminando. Você 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 está terminando, Rian! Deixe-me! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Você está terminando. Não há alguma coisa. Você está terminando. Você está terminando. O último. É meu que. Eu me derrotaria. Seria me derrotado da morte. Um, você estava estranhamente. Eu vou te dar uma resposta. Eu estou terminando. Você está terminando? aqui, algo diferente aconteceu, cenário diferente também, no cemitério, é no 2 eles tem interação bem no cemitério também, vocês não conseguem meter os caras aqui não, bicho é brabo, vou apelar nesses socos, nesses socos aqui nossa senhora, ele defende tudo, o cara é bom demais não dá, não dá, ele solta especial de ficar com armo, não dá pra cortar, foda, bicho é foda foda que ele é um amigo especial, isso ai que é meio covardia é foda, não tem o que fazer o cara quiser ficar com um especial infinito ali, ele solta pô toma vagabundo cê vai ascada ué na cana cari Tchau, cara. Eu não tinha pensado que esteja aqui. Mas... Eu não posso fazer isso aqui. Round 3, fight! O que é isso? O que é isso? Estapelando, hein? O que é que tá no final do especial? Não sai, velho! Aí não, aí não! Aí é sacanagem demais! Não sai do especial! O do cara foi no especial foi quase o seu dia inteiro! Aí é foda, porra! Aí tá de tiração! Vamos de novo, vamos de novo! Eu já me estresso! Ah, não, 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 não! Não, não! Vai, vai! Só esse especial infinito aí, porra! Ah, não, 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 não! Vai, vai! Só esse especial infinito aí, porra! Vai se lascar, mano! Chato pra caralho! não, não! Rode 2! Fala! Abre pra caralho! A melhor coisa, tem seus combo com chute que é melhor do que com o soco. E eu fiz o especial, aí quando não sai, aí não sabe, olha, mesmo esquivando, mesmo esquivando, caramba Isso aí, finalizamos aí com a Lia Neveline, se vocês estão gostando aí, se gostou se inscreve no canal, vou ficar por aqui Até a próxima aí, fui! Papa, Mama,殺した男, Ryuk,絶対に逃がさない Tatoe骨のかけらに姿が変わったって Tatoe骨のかけらに姿が変わった 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.